Se continuar nesse ritmo, pensar em Libertadores, porque lá na frente tá todo mundo empatando, perdendo, hein? E a diferença, quantos pontos são? São oito pontos, nove? Menos, né, pro quarto colocado? Quantos pontos são? Eu não lembro agora. 49, não, 50, 50 o Botafogo. 50 o Botafogo, então, o São Paulo tem chance aí. Nós temos aí mais 21 pontos pra serem disputados do campeonato. Tem chance, porque tá todo mundo tropeçando na frente, não sei o que tá acontecendo com o time na frente. Tem chance, o Corinthians tem, o Inter, mas ainda... Também, o Flamengo também, também tá em aberto, não. Gente, eu não sei, eu acho que tem muita gente derrapando nesse campeonato, agora é claro que o São Paulo tá numa ascendente, não é? O São Paulo cresceu no segundo turno, né? E uma coisa que tá me deixando muito satisfeito e feliz, pelo menos porque eu gosto de futebol bonito, é o Ganso voltar a jogar. Tá jogando demais o Ganso, é um dos principais jogadores, tá tendo até marcação especial. Aliás, Everton Guimarães, vendo o Paulo Henrique Ganso dando chapéu, como nos tempos do Santos, marcando, se movimentando muito bem, é um outro Ganso. O que será que o Muricy fez com o Ganso pra ele melhorar tanto de rendimento? Uma boa tarde, Everton. Um beijo pra você, Renata Fan. Aliás, Renata Guimarães Fan, minha irmã, um beijo pro Rafael Guimarães Fan, que tá assistindo a gente lá. Alô, Ulisses Costa, o maior narrador da história desse país. Eu tava te ouvindo o sábado, você, o Ticone, o Pretzel, grande transmissão. Ronaldo Giovanelli, o melhor goleiro do mundo. Nem da Saeves pegou tanto como você. E doutor Osmar, meu eterno médico, olha aqui. O Muricy, o Muricy, o Muricy conversou, o Muricy sentou o Ganso no divã. O Muricy falou, querido, a banda toca desse jeito. Você vai ter que correr, você vai ter que se doar, você vai ter que ter um pouco mais de atenção no jogo, se ligar no jogo, né? Porque senão vai ficar que nem o Alex, que hoje tá no Coritiba. Naquela época que jogava aí no Palmeiras, o pessoal chamava de Alex Sotan. Que ele sumia durante o jogo e tinha alguns lampejos, né? O Ganso passou por esse período, mas parece que agora na mão do Muricy ele voltou a jogar. Há uns dias eu disse aqui que ele já estava a 1% do Ronaldinho Gaúcho. Eu já digo que ele está agora a 2%, o que é um número expressivo do que o Ronaldinho Gaúcho faz com a camisa 10. Tá bem, o Ganso? Ah, Ronaldão, rebata ou concorde? Não, não, o Ganso também vem sendo um grande nome assim do São Paulo. O Muricy, a gente já percebe que já tá respirando tranquilo, que ele já chegou num caldeirão, que é o Morumbi. E a postura do Muricy é corretíssima, como falou o Everton, assim, de ter chamado esse pessoal no divã, conversado bastante, porque só podia conversar, mudar não dava mais, os atletas não podiam mexer. Só que o Ganso é 2% do Ronaldinho Gaúcho, mas o Ronaldinho Gaúcho tem que parar o ano que vem, ele já tá com 55 anos. E o Ganso tem mais uns 15 anos. E o Ganso tem 23 ainda. Não, e outra coisa, e por que que vai falar do Alex, pô? O Alex é um baita jogador, é ídolo na Turquia, é um cara de altíssimo nível, o senhor lava a boca pra falar do Alex. Que isso! Entendeu? Que é um cara diferenciado pro futebol, e qualquer clube brasileiro queria ter o Alex como 10 hoje. Agora, já que você tá nessa empolgação, aí na discussão, eu quero mostrar também os lances polêmicos dessa partida, não é? Primeiro a gente começa com o gol anulado do Paulo Miranda, o Sandro Meirahit, deve ter visto um jogo perigoso, vocês concordam com o árbitro? Não concordo, gol legal pra mim. Gol legal, gol legal, o Sandro Meirahit viu aí não sei o que aí. Gol legal. O árbitro errou, o gol foi absolutamente normal, o máximo, o máximo que ele pode ter interpretado, é uma solada do jogador do São Paulo, mas ele foi solando a bola, não foi solando o goleiro, ninguém. Não tem nada que você possa falar, olha quem sabe aqui, o São Paulo foi prejudicado. Deixa eu aproveitar e chamar o Chico Garcia, que ainda não participou do debate. Chico, pra você, um gol bem anulado, ou não? Beijo pra você, Renata, um abraço a todos aí. Não, não, foi gol legal, sim. É claro que o jogo perigoso é quando não há o toque, porque o jogador assume o risco de lesionar o seu adversário. Talvez o Sandro Meirahit tenha interpretado isso, mas, poxa vida, a FIFA quer gols. A FIFA, ela, nesses casos aí, ela beneficia o jogador que tentou marcar o gol e em nenhum momento oferece risco. A verdade é essa, a gente pode ver muito claramente na imagem. Foi um gol absolutamente legal. Aliás, o Sandro Meirahit teve uma atuação muito ruim. Eu considero ele o melhor árbitro do Brasil, só que nos últimos tempos ele teve uma queda significativa, uma queda técnica, né? Assim como toda arbitragem, né, na verdade. Muito bem, Chico. Agora teve mais também um outro lance que o Muricy ficou furioso com a expulsão, a primeira, né, do São Paulo, do Denilson. Everton, pra você, o Denilson merecia esse cartão vermelho? Olha, eu não achei que essa falta aí foi pra cartão vermelho, não. Acho que foi excesso aí do seu Sandro Meirahit, que tá se mostrando um grande caseirão, hein? Quando apita, ele realmente favorece, e aí não tô dizendo que é intencional, né, mas favorece o time da casa. O Sandro Meirahit, eu discordo do Chico com todo respeito à opinião do meu nobre gaúcho, mas, pra mim, o Sandro Meirahit não está entre os melhores, não. Fraquíssimo e caseiro. Não era o lance pra expulsão, não. Olha, a arbitragem sempre causando divergência, Ulisses. Merecida a expulsão, vai por cima, sola, pega o pé de apoio do rapaz, o Ganso chega ali, já no Fernandão, fala, Fernandão, já tá fora, ó lá. O Ronaldo tava chamando a atenção pra isso. Homezinho do William Barbe, hein, Ronaldão? É verdade. Em relação, só tem o gol de São Paulo, fala só uma coisa, o goleiro espalma a bola, a bola bate no pé do jogador de São Paulo e entra. A bola sai da mão do goleiro, que ele espalma. Que é um goleiro que solta, então os caras gostam de soltar a bola. Não é igual o Ronaldo, que pegava tudo. E aí, Ronaldo, pra você, ok, Denilson merecia o vermelho? O Muricy expulsou e o Ganso, até na imagem, foi pra cima do Fernandão pra acalmá-lo, que falou, ó, o juiz vai colocar ele pra fora, não pode vir por cima. Olha lá, por cima. O Muricy, depois do jogo, na entrevista coletiva, ele mais uma vez foi corajoso e falou aquilo que todo mundo queria ouvir, né? Não pode um cara que recebe um salário como eles recebem, jogador profissional num time como o São Paulo, ser expulso por lances absolutamente... Agora, então, a gente aproveita pra ouvir o Muricy falando sobre isso e falando do jogo. Lógico, tá certo o Muricy. Ele faz esses números que você falou aí, tá errado. Ele não pode, hein, meu? Ainda mais ele, que é um volante clássico, um volante que joga, técnico. Porra, ele não pode. Ele é profissional, ele tem que ser consciente que ele não pode fazer isso. E mesmo porque é uma zona que não precisa fazer nada, aí ele não precisa dar pontapé, ele joga. Então, como você falou, esse número que você falou aí não existe. Não existe um jogador profissional do São Paulo. Então, ele vai ter que melhorar muito. Agora, a outra expulsão do Maicon também gerou uma certa polêmica, não é? Vocês concordam que ele merecia ser expulso? Tem a cotovelada do Souza que ele reclamou sobre isso veementemente, jogador número 8 do São Paulo, Maicon. E é de preocupar também o Muricy, pedir mais tranquilidade aos jogadores. A situação agora melhorou um pouco mais, mas eles estão entrando muito em cima também, né? O Rodrigo Caio, no jogo passado também, foi com a chuteira um pouco acima. Então, tem que marcar, tem que ter o posicionamento. Mas também não pode perder a classe, né, doutor? Esse lance é agressão, tem que ser expulso também. Isso aí também é expulsão. É agressão, é cotovelada, pô. Cotovelada. O que é? O árbitro não deu e não expulsou o Denílson do São Paulo? Tem que expulsar também o Fernandão. É cotovelado, ele deixa o cotovela propositalmente para pegar o ganso. Pô, agora em relação à situação do Maicon, é um negócio de louco, né? Falei que o Maicon era número 8, claro que não. Não, não, 18, não é 18. Eu falei isso, completamente. Olha o Muricy, ficou doido. O Muricy não está bravo por causa do momento, ele está bravo com o Maicon. É, que voltou para falar com o Júlio. Ele está bravo com o próprio jogador dele e ele fala sobre isso. Então, o jogador profissional, ele tem que ser consciente, tem que entrar em campo e saber que existem os hábitos. Eles são orientados. Todos os jogos a gente mostra o hábito no computador, mostra o perfil do hábito. Esse aqui gosta mais de conversar, esse é mais duro, esse dá mais cartão, esse não. A gente conversa com o jogador, orienta o jogador. O jogador não pode, meu cara. Tem que jogar futebol, cara. Então, é, sabe, tem que ter, tem que tomar cuidado com isso. Isso significa dizer que o Maicon, ele vai ser repreendido? Você vai conversar com ele? Pô, você quer que eu vou, você quer que eu vou, você quer que eu vou, o Pedro, você está me enchendo no seu no carro, que eu dou uma porrada nele? Você quer que eu dou uma porrada nele? Não, meu, não vou, aqui ninguém é louco não, meu irmão. Aqui é cara profissional. Pode chamar e conversar, mas você quer que eu repreenda o cara, quer que eu ponha na prisão, quer que eu faça o quê? Eu o gemo ele, pôr. Não tem como não rir do Muricy. Não, mas ele é um monstro, o Muricy. O Muricy é um monstro sagrado no futebol. O Muricy não pode sair de São Paulo nunca mais, até ele se aposentar. O Muricy é o símbolo do São Paulo, não é um grande treinador e fala a verdade. Não fica jogando sujeira embaixo do tapete. Jogando fora de casa, na Fonte Nova, contra um time desesperado que precisa da vitória. Com nove jogadores. E aí você perde dois jogadores e os dois, segundo o próprio técnico de São Paulo, culpados pelas eleições. Mas antes do jogo, o Muricy falava que a situação do São Paulo com relação à queda ainda era uma situação preocupante, como era a do São Paulo, do Corinthians, de vários times que tinham 37. Aí você fica a semana inteira, vou colocar esse aqui, vai pro computador, pega o Bahia, daqui a pouco o jogador chega pro árbitro, faz assim e acaba tudo que o treinador pensou. O Muricy tá certo, não pode, o cara é profissional. E o detalhe importante, ele colocou, ele fala, coloca um perfil do árbitro. Os caras mostram pro atleta como o árbitro apita. Quer dizer, você entra em campo tendo noção de que ele gosta de falar, de que ele gosta de cartão amarelo, que qualquer lance ele não marca qualquer falta. Se ele é caseiro ou não. Então tudo isso, a estrutura que o futebol dá pro atleta é que a gente defende muito o atleta. Eu acho que o atleta de futebol, ele tem que ser mais profissional e mais responsável. O Sandro já abriu o processo até na justiça comum. Defende-se. Hã? O Sandro. Contra o Neymar. Ele não abriu o processo? Foi. Até na justiça. Esse é o cara que apitou o jogo. E ganhou do Neymar. Pois é, e você vai chegar lá e vai ficar batendo palma pra determinação dele? Não, tá errado. Não tem nem mimando o jogador, não. Aí tá sendo o Muricy. Muricy tá sendo profissional ao extremo. Ele mostrou quem era o juiz, quem eram os adversários. E isso é normal. Agora, ninguém mima ninguém aqui, não. É que esse campeonato, ele tem se decidido em muitas situações pelo detalhe. E esses detalhes negativos é que podem levar um time a se aproximar da zona do rebaixamento, a estar na zona do rebaixamento. Então não dá pra vacilar. E ainda mais o Muricy, que é um cara cuidadoso, um cara que tá ajeitando o São Paulo. Eu nunca vi um treinador de futebol, ou se vi, não me recordo. Me desculpe se alguém fez isso. Você viu ou não viu? Você viu ou você não viu? Ser tão sincero como o Muricy foi. Mas sinceridade plena. Às vezes a sinceridade, será que ele é bem-vinda no futebol? Chico Garcia. Sinceridade gremiista, sinceridade colorada. Deu o que falar, hein? Com certeza, Renato. Foi um grenal maravilhoso de se assistir. Bem jogado, como há muito tempo a gente não via. E de provocações sadias também. De um lado, do outro. Especialmente de dois jogadores que são diferentes. Dentro de campo e também na sua personalidade. Eu tô falando do D'Alessandro do Inter e do Kleber Gladiador do Grêmio. Casa com ele. Ao final do jogo eles se alfinetaram, digamos assim.